É isso aí então, saindo aqui agora de União do Norte, já troquei o óleo, já deu um banho na bichinha, tirar o excesso de barro, porque tinha tanto barro ali no motor que tinha nem como acessar o parafuso do bujão do motor para trocar o óleo. Então já troquei o óleo, já deu uma lavada nele, agora vamos seguir sentido Matupá. Matupá nós vamos pegar 163 e subir, sentido a novo progresso, dar uma passada lá na casa do meu tio. E hoje, se Deus quiser, vamos ver se nós chegamos na cachoeira do rio Curoá, onde vamos acampar, se Deus quiser. Tem 244 quilômetros e é tudo asfalto. E eu creio que a gente chega lá por umas quatro e meia, cinco horas, tão bem devagarzinho, bem tranquilo. E a cachoeira lá é top, vocês vão ver que lugar, que lugar bonito, bom de acampar. aqui. E olha a visão que temos aqui, pessoal, já são dez horas, acabei saindo tarde, aqui de União do Norte. Mas tá valendo. O que eu tinha para fazer ali já fiz, e vamos seguir viagem. E o tempo hoje tá prometendo chuva. ponte sobre o rio Peixoto de Azevedo. Ó, riozão ajeitado, hein. Água verdinha. E olha que tem bastante mata, pessoal. Donhada. Que mata bonita que tem aí, ó. Eu achei que chegando mais perto de Mato Pá, que eu ia ver bastante lavoura. Mas tá tendo bastante mata. Eu não sei aí pra dentro, né. Eu creio que pra dentro aí deve ter lavoura, mas aqui na beira da rodovia, por enquanto é só mato, e tem umas árvores aqui que são gigantes. Olha aí que lugar bonito aqui, ó. Olha as represas, a água é onde represou aí, ficou parada, a água limpinha. E aqui é um aterro alto aqui, pessoal. Pelo jeito aqui, na época da cheia, sempre fica nesse estado aí, ó. Dá pra ver que as árvores tá tudo dentro da água. E tem gente aí, ó. Parece que até a campana ali. Pescando. Olha pro lado de cá também. Alagado pros dois lados. Olha aí. E aqui estamos chegando na BR-163, pessoal. E agora aqui, o bicho pega. Aqui é já na cidade de Matupá. Agora aqui é trânsito de carreta pra todo lado. E sai aqui do Mato Grosso. Transportando o grão aqui, sentido Itaituba. Aliás, Meritituba, né? Que eles vão. Então, lá tem um porto. Onde que coloca a soja, os grãos aí no navio pra ir embora. Então, aqui sobe muita carreta. Tem época que é época de safra. É um trânsito intenso de carreta. Mas nós vamos aí, com bastante cuidado. Passar aqui agora, abastecer a pó. Porque ela já acendeu a luz da reserva. E seguir viagem. Vê se nós... Se achar algum almoço por aqui, eu almoço. Não, eu almoço lá pra Guarantã do Norte. Já são 11 horas. Guarantã do Norte. 10 pra meio-dia. E aqui é uma cidade até ajeitada, pessoal. E essa aqui é a última cidade aqui do Mato Grosso. Na divisa com o Pará. Aqui na rodovia 163. E daqui dá 154 quilômetros. Onde eu pretendo pernoitar essa noite. Olha ali que fizeram ali, pessoal. Guarantã do Norte colocaram duas ararão na bonita. Passar bem devagar pra vocês verem. Portal da Amazônia. Guarantã do Norte. Olha aí. Ficou bem parecido com a Real, né? Tem gente que tem o dom mesmo, né? E tá calor, é sinal que vai chover mais tarde. E tá calor. É, pessoal. Ano passado passei por aqui e não tinha esse pedágio, não. Porque eu me lembro, não. E olha aí. Motocicleta 4,90. Vou perguntar aqui se a Pop paga só metade. Vamos ver o que que eles vão falar. Cobrança manual. Imagina a carreta o tanto que não paga aqui, pessoal. Boa tarde. É bom dia ainda, né? É. Eu não sei. Não sei. Aqui é mini moto paga só metade, né? Vai igual. Vai. 4,90. Que isso? Só precisa só 4. Perguntei se pagava só metade. Diz que não. É inteiro, né? Perguntei quanto paga uma carreta dessa. Foi R$ 88,20. Meu Deus. É, mas pra São Paulo lá tem pedágio que paga mais de R$ 100,00. Uma carreta. Só que lá tem estrutura também as rodovias, né? Não é rodovia simples assim, né? Mas tá bom. Por certo eles vão melhorar essas rodovias. Tem até um projeto de duplicar essa rodovia. Porque eles queriam fazer uma linha férrea. Pra escoar os grãos do Mato Grosso. O porto de Miritituba. Mas infelizmente tem sempre aqueles políticos que gostam de atrapalhar o progresso, né? Eles entraram com a ação no Supremo. Dizendo que ia passar numa terra indígena. Entrou com embargo e tá embargado. Então eles... Estavam estudando essa possibilidade, às vezes, de duplicar essa rodovia aqui. Porque hoje tá tranquilo o trânsito. Mas tem dia que... É carreta em cima de carreta aqui. E vamos subir numa serrinha. Já voltei uma terceirinha na Pop. Pra não judiar dela. E também porque não ia subir em quarta, né? E aí, Pop. Vamos que vamos. Aguenta firme aí que tem muita aventura. Aventura pra frente aí. É, e essa rodovia aqui, há uns tempos atrás, era a estrada de terra. E aqui era lugar de sofrimento, hein, pessoal? Trânsito de carreta que tinha aqui. O tanto de carreta atolada. Tanto barro, tanto atoleiro. Era sofrimento. É, pessoal. Ver esse monte de carreta parada aqui, alguma coisa tem. E numa hora dessa ainda. Então, alguma coisa tem. Vamos descobrir? Vamos descobrir? Restaurante Alto da Serra. É isso aí, ó. Onde tem bastante carreta. Pode parar pra almoçar aqui. O almoço é bom. Então, é isso aí, pessoal. Acabei de almoçar aqui agora. No restaurante Alto da Serra. Comida muito boa. Que é uma referência de restaurante. Vai onde os caminhoneiros param. Eles conhecem bem. E lá vamos nós. Na BR-163. De pop no meio das carretas. E até onde eu vou pousar. Tá boa a estrada. Mas pra lá diz que tem uns trechos que tá meio ruim. Então, vou pousar ali e sair cedo. E atravessar esse trecho que tá um pouco ruim. Já de manhã. E aqui tamo descendo a serrinha. Só vê carreta buzinando. Freando. Você escutou o barulho das descargas de ar aí. Olha aí. Mas hoje tá tranquilo demais. Tem dia que isso aqui tá num agitamento de carreta que é fora do sério. E tem umas curvinhas secas aqui. Olha lá onde a rodovia sobe. Aí tamo descendo lá já tá subindo. É, vai brincando com a pop. Vai brincando, ó. Bichinha poda, rapaz. Dá como podar um carretão desse aí, ó. Motorzão 500 cavalos. E aqui, nove cavalos. Mais um jumento em riba. Olha aí, ó. Ó. Ô, motor. Aí não, motor. Do Banff. Ele seu sobrenome do cara. Eu vinha tão empolgado que eu ia podar essas duas carretas. Marretas, mas não deu, não. Aí chega ali em cima, termina a faixa. E aí? Geralmente eles conhecem bem essa estrada já. Já são, passou aqui umas par de vezes. Rapaz, me soprou um vapor quente, aquela carreta ali que eu ia falar pra vocês, viu? Imagina a força que não tá fazendo também, né? Arrastar esse monte de peso. E aí? Vinte quilômetros por hora. Não é bom nem ficar muito perto aqui, vai que escapa a de trás. Deus é livre. Nós passamos aqui. E aí nós tomamos um café aqui, ó. Nós pousamos em Guarantã. Tomamos um café bem aqui. Restaurante, lanchonete, cachimbo. E abastecemos aqui também. Lá em Matupá tava R$ 5,77. Aqui tá R$ 5,69. Mais barato. Tá mesmo. R$ 5,69. Gasolina comum. Tchau. Tchau. Tchau.